Não tem nem a necessidade de ficar mandando tanto homens no urso, porque o urso como é que vai esquivar, coitado. A seta tá na gameplay. E é isso aí, vamos ver. Vamos lá, vamos lá. Oito é da verdade. One em três, positivando, coitado pelo urso, não consegue esquivar. Esse back dash da desafina deve dar uma ferrada boa no urso. Só o fato de um urso não poder esquivar já ferra. Agora, back dash então. Vem de counter, vai com o bando, trazendo pra parede. Vai chegar, não chegou, o último urso não pegou. E agora? O urso vai rolar. Cuidando com os botões. Ficou plus, não aproveitou. FF4, DF1, tá preferindo segurar a onda. Vai pro neutro leo, pulou do nada. E agora o que tá acontecendo? FF3, dá um back, aliás, back um mais dois. E agora a FF, a FF8 não foi punida ali, back um mais dois de novo. O boss chegou, é isso aí. Um stream pra nós. Muito obrigado. E FF3, levando o round aí. Esse jogo tá muito slow player, né? Com o Leo Chaves, cara. O boneco dele ajuda muito nessa matchup. É, como é que o urso vai jogar? Não tem como, velho. O cara tem que jogar cinquenta vezes melhor que o Leo, mano. E o Leo já joga bem, então como é que faz? Reset 3. Calterou. Trouxe pra perto da parede, ainda não chegou. Vai segurando a onda, Leo. Legal, FF2. É o Neutral Games. É isso aí. Botão na hora certa. Ai, eu achei que ele ia tentar o reset com o power, com o drive. E agora, e agora? Segurando a onda. Leo tenta controlar, tenta segurar a biriba. Tá faltando um pouco. Tentou ali, vai guardar pra quê, né? Tentou o Donald. Se acertar, se matava, né? Mais um ano. Dora que eu fiz isso, velho. Vem de Hop Kick na caruda babungada. Não vem o combo, não sei nem se dá. Acho que deve dar. Não dá. Vem de Plus. Consegui o Plus de novo. Mas segurando a onda, né? Scarry Crowley. O Loh não conseguiu converter. Colou ali o Lohzinho. É, pra não deixar ele seco, deu o Loh pra não deixar ele de graça, né? Que? Ficou Plus e veio o Power Crush. O Loh vai levar. 1 a 0, Loh. É, FT3. E eu não sei dizer especificamente o que é agora. Não adianta nada. A banda vai ser melhor se o web é leal ao Kuma, cara. É, o Kuma é a identidade visual dele. O Top Gear é pro outro lado. Fala aí, Sam. É a armadura. É a armadura. Agora ele vai poder botar suas forças no máximo agora. É a armadura ou então o Loh a Yajin? É o Mid Home. Como não deu certo? Ele veio, vergonzou o urso. Tô louco, sidestep no urso. Mentira. É incrível. É incrível. É incrível. Já ganhou. Pra mim o web já meteu 3 a 1 só porque ele deu o side step do urso. É. Isso aí, viu? Conseguiu float. Conversão. Não matou, hein? Nada matou. Se tivesse dado abundante tinha matado ali. É, faltava um pixel praticamente. Só um poke. Ele vai deitar. Deitou de novo. E agora? IRD defendido. Não entendi. Agora que... Ah! Entregou, opa. Só. Carlinho. Ele teve um poke charge e tem pra bater um pra... Tancar, né? Não, eu devia up dash ali. Escapar qualquer coisa ali. Deixa o cara. Mas beleza, deu certo. É, dá um back 2. Jab. Back 1. Back 1. Back 1 funciona agora. E agora? E agora? Tome. Tome aí. Meia tela corrida e um hop kick. Conseguiu um hop kick. É isso as essências. A essência do Tekken 7. Gira em prol do hop kick. Tentou o punch, né? Não deu certo. Hitbox duvidosa. Não vou sempre valer a pena. Esse coice, cara. Esse coice. É imponível, inclusive. Ele aproveitou. Veio de punish. E agora o ifu. Esse golpe de vtm range maior. Esse f1 vai ter vtm range maior. Mas vamos lá. E agora? Opa, vem de punish. O leon é muito afiado em vtm. Não dá pra uifar contra ele. Ele tá nesse jeito. Ele tá só esperando ali um ifu ali pra aproveitar muito bem. E ff4 vem doloroso. E agora o que acontece? Chega na parede. Vem. Não conseguiu positivar. Conseguiu um botão ali. E o eb. Vem. Agora positivou de novo. O f1 mais 2. E agora? Ih, rapaz. Vai doer. E agora mixups. E ele tentou bater deitado. O leon tava ligeiro. Veio de parquês que pega no chão. Como é que o urso vai esquivar? Não tem como. Não tem. Não tem. É até difícil. Pode ser até mais. Vamos ver a onda que vai ser agora. Começando aí. É provável a última luta. A menos que o eb reaja. Ff4. Ele dá um back 2. Aproveitando. Positivou. Ff3. E reagiu ali. Ff4. Tentou. Começou de 10 hits quick. É aliás, 10 hits. É. É um bom. 10 hits aí. Conseguiu. A bundada. A bundada. E agora? Vai minando aí o leo. Ff2. Tem um puninho. Tem um puninho. Tem um puninho. Errou just frame. Errou just frame. Errou just frame ali. Ff2 de novo. Ele tá insistindo nesse ff2. Toma hop. É o neutro. Ele ergueu o leo. Se ele ergueu o leo, ó a vontade. Agora é a vontade da gente. Neutral games. Toma poke. Vou mix up. 10 segundos aí. E rd entrou. Final de jogo. Eu já falei. Não dá. Não dá. Não dá pra controlar o chaves. Ele não sabe brincar. É. O chaves não tem far play. E agora? É certo ele. É isso aí. Tentou jogar pra longe. Vai segurando a onda. Os dois vão tentando se estudando. Pegando o keep out. Um dá certo. Um dá. E agora. Desde o medial up kick. Unir o leo ali. 2-1. Ff2 de novo. Vai segurando. Vai segurando. Vai segurando. Vai segurando. Aquele que é o leo a qualquer custo. Confirma. Vai vindo ali. Vai. Vai segurando. Uso rolado. Prolux. Parede. Ih. Errou o combo. Parede. Leo atrasou também. Não tava nem estrando por ela. Só um pouco. Ou o drive da safina. Depende de quem vai entrar primeiro. Iiiiiiii. Meteu o Rony. Não é uma tática ruim. Mas. Dessa vez o... Pelo menos. Pelo menos. Tá vivo. Ele achou que ia vir um back 1 de novo? Provavelmente. Provavelmente. Bundada. Conseguiu o hop. Bundada. Bundada de novo. A conversão tá doendo. Que é a bunda? Que que foi essa cavadinha aí? Pra enterrar? É. Eu não sei. Ah. Ele empolgou. Ele empolgou. Ele empolgou. Ele empolgou. Back 1. É isso aí. Tá registrada já. Ursão. Traz 1. E agora? Para 1. Certo dano. Vamos com calma. Pegar uma roda no meio da tela. E aí. Fica feliz no vazio. Pouquezinho. E é. Opa. D3. Tem que calcar a gente. Vai doer. Vai ter parede. E agora? Positivou. Urso sem saída. É aí que o urso sofre. E toma. Agora ficou ligeiro. Já saiu. Tentamos acertar. Hopp. Que que veio a bundada. É isso aí. Nosso herói. Tentamos fazer alguma coisa. Opa. 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 Tem que entrar na extensa. Entendo baitar o botão do Leo. E agora. Vem positivando. Entrou. O DF 1 ali. Segurou a onda. Como é que vai? Tá faltando o urso deitar. Não. O Leo vai acertar bem. O Eber tá de olho. Opa. Não vem a punição. Dá pra calmar ali. Vai. Vai segurando a onda. 6 segundos. E... E aí. Opa. Tem game. Tem game. Iiii. Ai ai. Último round aí. O Leo pode vencer. Ou então o Eber pode resistir. O que que vai acontecer? O que que vai acontecer? O Black 2 vem fora. Não houve punish. O N3. Então o Black 3. E agora... E agora... O Leo podia ter atribuído. Melhor esse win. O Big Hop. F1. Não confiou. Não confiou. É. Não confiou. É. Black 2. Qualtechnicâteews. Tá pegando o cara com o Back 2 bem de longe ali... Só tá... Deixa pra dar uma de down-shape ali. Vem a punição ali... Anne Lego D4. É tão arritido demais. Black 1, É exatamente por isso que ele tenta usar FF2. O problema é que o Burst tá no jogo errado, cara. É tipo isso 5 segundos e só um Rage Art Pra fazer alguma coisa Não tem milagre O urso tá muito no jogado Muito risco, mas muita recompensa